Agora vamos falar aqui com a nossa amiga Jacinta. Ela fez uns quantos quilómetros para estar aqui conosco. Eu só tenho algumas perguntas junto sim. Não vale a pena ficar nervosa. Que esta malta lá em casa é malta que está acostumada a referir uns meses e meses. Só na nossa lista é malta amiga. E as perguntas que eu te quero fazer são seguintes. De onde é que vens? O que é que fazes? Vem de Santo André. Uma palavra é a raça de senhor. Estou desempregada, gosto muito. Que idade é que tens na indescrição perguntar? 60 em outubro. 60. E estás a desenvolver este projeto há algum tempo? Obrigada. Há 8 dias. Uma porra de vingas. A minha pergunta para ti, para terminar, porque isto é sempre muito rápido, é tipo flashé. Tinhas ideia, quando iniciaste este projeto, tinhas ideia do apoio que poderias ter deste lado? Não, não tive nenhuma boa ideia. E o que é que estás a achar? Estou a achar muito bom, muito eficiente. Porque, digamos que, está a altura de qualquer pessoa. E achaste este dia de hoje? Muito bom também. Sim, expandido também. Viste ver outras coisas. Sim, sim. Fez-me ver um horizonte totalmente diferente, porque eu estava imaginado. Muito obrigado. E obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.